Bom, pessoal, boa noite. Prazer também estar aqui. Termina aí na poltroninha. Aqui? Aqui, aqui. É, prazer novamente estar aqui em Blumenau, então já é a terceira vez, então já tô ficando quase aprendendo o caminho, né? O bom é que cada vez que eu venho a um lugar diferente, aí eu vou aprendendo caminhos novos, né? Eu não sei por que não me chamaram na época de Oktoberfest e não me chamaram aqui, mas... Tudo bem. Meu nome é Alex, eu moro em Niterói, não sei se vocês conhecem, o Tuckman também é da região lá. Eu sou Developer Advocate na Elastic. Alguém conhece a Elastic? Alguém não conhece? Ó, ficou... Tem uns que estão lá naquele, no notch lá, na interseção lá, no Andy, né? Conhece e não conhece. Alguém não conhece? Exatamente. E aí, como o Júlio comentou, assim, eu também costumo colocar os materiais, os slides, quem quiser depois, nas redes sociais, assim. Também sou professor, né? Então, eu gosto de estar no ambiente acadêmico. Inclusive, eu fiz o Instagram por causa dos alunos, que eu usava Facebook, os alunos falavam que é coisa antiga, que agora é Instagram. Então, ali eu costumo também colocar sempre informações novas sobre o Elastic, principalmente no LinkedIn também. Então, a gente vai falar aqui, é até legal, porque o início, que eu falo só um pouquinho, no slide, o Júlio já falou só uma parte e ele mostrou que tem muito mais do que isso, assim. Então, é legal que complementa os assuntos. A gente vai falar sobre Image Search. Bom, por que que eu coloquei esse slide aqui? Dentro da Elastic, né? Então, a Elastic é a empresa que criou o Elastic Search. Dentro de um projeto do GitHub, criando uma camada REST API, facilitando o acesso ao que o Júlio comentou, do Lucine, que já era uma engine de busca. Só que era muito técnico e tal, ele criou uma camada lá que facilitou o uso em massa e as pessoas foram contribuindo, ajudando, ajudando, de forma colaborativa no GitHub. E aí, virou uma empresa, hoje, com ações na Bolsa de Nova York e tal. Mas, como o fundador é um desenvolvedor como a gente, assim, e foi criado dentro do GitHub, ele tem essa, a empresa tem esse viés forte de comunidade. Então, por isso que, da mesma forma, se vocês futuramente vão, quiserem criar outros meetups aí, fala com... A gente tem aqui diretamente o Tankman, a gente apoia vocês com coffee, com brinde. Porque a ideia é isso, a comunidade são vocês, né? Todos nós juntos, assim. Então, não tem uma pessoa. E aí, quanto... E aí, ah, mas eu ainda não tenho experiência, não tenho nada para falar. Tem, sim. Você fez alguma coisinha lá, provavelmente você já tem aqui uma palestra de 40 minutos para falar como subir o Elastic com Docker, por exemplo. Pode ser uma coisa simples para você, mas já é complicado para outro que nem sabe, às vezes, nem sabe o que é Docker. Então, todo mundo tem algo para falar. Alguém é estudante daqui? Primeiro período? Porque até o primeiro período também tem coisa para falar. Então, é assim, ah, pô, os caras estão na empresa. Não, não. Todo mundo, se quiser, tem algo para colaborar e a gente estimula isso. E aqui é um encontro. Ali é um diretor da Elastic. Lá na esquerda é o fundador do Dropbox. Ao lado dele, um garoto que acabou de se formar em Harvard, montou uma framework que eu vou comentar aqui e está bombando lá no Vale do Silício. Aqui eles estão fazendo uma reunião igual a gente, o Meetup, promovido pelo Elastic, e ali uma professora de Stanford e uma ex-aluna dela que se juntaram para fazer uma empresa. Estão mostrando que estamos aí com esse assunto no mundo inteiro e sempre também envolvendo empresa e meio acadêmico. Tem que apontar para... Onde que está o passador? Está ali, mas... Aqui? É. Bom, a gente tem uma pesquisa aí em cima desse slide, em cima desse artigo aqui da KPMG, que 80% dos dados que a gente trabalha são dados não estruturados. O que é um dado não estruturado? Dá um exemplo aí. O que seria um dado estruturado? Um banco de dados relacional que você sabe exatamente. Esse aqui é um campo numérico, float. Esse aqui é um campo string de 30. Sabe exatamente na tabela relacional que tipo de dados é aquele. Mas e o exemplo que o Júlio comentou ali de um documento? O que tem nesse documento? Quantas palavras? A gente não sabe. Então, às vezes está em PDF. Então, um dado não estruturado é esse. A gente não sabe exatamente a estrutura daquele conteúdo. Uma imagem. Eu tenho uma imagem, eu sei de repente a quantidade de pixel, largura e altura. Mas eu não sei o que tem de informação dentro daquela imagem. Só que se a gente for ver, a gente trabalha com isso no nosso dia a dia. E aí, como é que a gente faz para fazer query em cima desses dados não estruturados? Eu não tenho... De novo. E agora que eu vi, tem um piano aqui. Depois vai ter um show de música, hein? Então... Me puxou aqui um gatilho. O som, o som é um dado... O áudio é um dado não estruturado. Como é que eu faço busca em cima do som? Inclusive, é um blog que eu escrevi. Você viu que cantarola uma música. E aí, esse wave você manda como chave de busca, sem ter que fazer nenhuma gambiarra. E ele vai tentar achar aquela música que eu cantarolei dentro de um banco de dados de música. Então, o áudio também é um dado não estruturado. E aí, como é que a gente trabalha em cima desses dados não estruturados? A gente está vendo um... Vocês já ouviram falar aí de IA Generativa, LLM, ChatGPT, LLM2, né? Então... Tá... Hã? Imagem gerada por IA ganhando concurso. Ah, é? Teve isso. Concurso que não deveria ser de... É, pois é. Mas está aí. Então, a gente, principalmente que somos de tecnologia, a gente não pode fechar os olhos para isso. A gente tem que aprender a usar, entender esse tipo de tecnologia e ver como é que a gente utiliza. Só que como é um hype, né? Que a gente chama que está lá no... Bombando no mundo corporativo, principalmente corporativo, porque no mundo acadêmico isso aqui já é bem antigo. Os executivos estão sendo pressionados. O que eu vou trazer? Às vezes você é CTO de... Falou que tem Ambev aqui. Pô, CTO da Ambev. Pô, está todo mundo falando sobre isso. O que a gente vai trazer de IA generativa para dentro da Ambev para gerar inovação? E aí a pessoa, se ele nem sabe o que significa, ele fica preso aí a não ser um dos primeiros, né? Então, pelo menos uma das coisas dessa palestra aqui é sair com alguns termos para que vocês depois evoluam aí no tempo de vocês. Ah, esse aqui que eu gosto de mostrar, como as coisas evoluem rapidamente, assim. Então, aqui são logotipos de algumas frameworks e algumas empresas. Quem sabe... Ah, já valendo um brinde aqui. Quem sabe todos esses aqui? Menos você não vale. Quem fica por um? Quem não sabe só um? Ou não sabe só dois? Vai ganhar um brinde. Aí, imagina na época que a gente dava aula se a gente tivesse isso, né? Vai ganhar um brinde quem responder. Então, na época, quando a gente dá aula, a gente dá ponto, né? Valendo meio ponto. Tem coisa nova aqui, né? É... Ninguém? Quem quer arrascar se eu falar aí? Então, ah, tem a laser aqui, né? Aqui? Em cima? Então, esse aqui... Espero que quem não saiba... Elastic. Esse aqui? ChatGPT. Esse. Quem não conhecia o Hug and Face aqui, pode levar. Então, olha só. É o que está bombando. Então, assim, se vocês começaram a trabalhar com inteligência artificial, eu não preciso... Igual quando a gente está falando aqui sobre algoritmo, ou a gente estudava algoritmo de busca, classificação na faculdade, agora temos vários algoritmos de machine learning que você não precisa reinventar aquilo, pelo menos que você esteja fazendo seu mestrado ou doutorado nisso. Mas se você é só um usuário, vai lá que alguém já fez... Ah, eu quero trabalhar com imagem. Então, o que é que tem de imagem aqui? Com áudio, com texto, com PDF? Vai lá, vê que é alguém que criou e você vai usar. Então, isso aqui é parecido com o crescimento do site chamado Kaggle. Já ouviu falar também? De ciência de dados. Isso aqui. Alguém já ouviu falar desse? Streamlit. Então, é uma framework em Python que em algumas poucas linhas de código você faz um sistema web já hospedando de forma externa usando algoritmos de inteligência artificial, assim. Em Python. Isso aqui. Python. Isso daqui. Collab. Isso. Isso é uma derivação desse aqui. É o Chainlit. Esse aqui é mais genérico para várias aplicações de inteligência artificial. Esse aqui é exclusivo para LLMs, né? Large Language Models, que é o chat GPT, por exemplo. Isso aqui. LangChain. LangChain. E esse aqui? Parece, mas não é... Transformers. Mas não tem nada a ver, não. É o Transformers desenho mesmo. Que eu ia falar o porquê dele aqui. E aí, quem ganhou? O Júlio ganhou, né? Não, eu não deixei. Hã? Ele já ia ganhar, né? Então, depois você escolhe qual que você quer aqui. A Patelona dali é bem útil. Ah, então é. Para fazer só algoritmos à noite. Isso aí. Esse aqui? Esse aqui? Esse aqui? Ai, nossa. Ih, esse aqui? Não, é Transformers mesmo. Aquele... Ah, não é Transformers lá? Do... Pois é. E muitos aqui, por que que eu falo? Ó, então, quando eu falo Bombon, estão no hype, todo mundo está utilizando. E são empresas que não existiam no ano passado. Para a gente ver como é muito rápido as coisas, né? O ChatGPT mesmo apareceu, foi em novembro, não foi? Do ano passado. Tornou público, assim. Então, assim, quase há um ano também ninguém sabia o que era o ChatGPT, a menos que ele estivesse no meio acadêmico, né? Porque foi criado anos antes. E aqui eu falo disso, eu não... Às vezes eu falo uma palestra só disso. Por quê? Porque criou-se um modelo de Machine Learning, que é o chamado Transformers. E aí, esse modelo, que foi criado em 2017, permitiu criar esses algoritmos inovadores de EA generativa. Bom, aqui é a stack da Elastic. Então, para quem não conhece, é open source também. Então, você pode baixar, usar para o que você quiser, de forma gratuita. Quer olhar, estudar o código, você consegue também. Quer contribuir, também pode contribuir tanto no código, ou escrever um blog, ou participar de um meetup igual esse. Porque tem o programa de Contributor, né? Que até você comentou na outra palestra aqui. À medida que você vai contribuindo, a gente vai gamificando essa contribuição no mundo inteiro. E o contribuidor vencedor mundial do ano passado é um brasileiro de Recife, o Wagner, que ganhou um MacBook, né? Então, o pessoal... Tem programas de ataque hacker. Quem conseguir atacar, descobrir um bug, também é recompensado. Então, é só mais falar para vocês que é open source. Ah, mas a minha empresa está dizendo que está pagando. Não é porque nessas verticais aqui, por exemplo, Search. Agora, com inteligência artificial, você, quando vai fazer um processamento em cima de um modelo de inteligência artificial, você provavelmente vai usar uma máquina mais parruda que tem um chipzinho bem conhecido de vocês. Qual que é? Que processa coisas muito rápido. GPU, quando você compra para montar a tua máquina gamer, né? Então, você está pagando lá nuvem e essa máquina é cara na nuvem. Então, por isso que está na licença que é paga quando você precisa dessa feature especial. Mas, não, eu fiz... Eu tenho uma máquina potente, eu fiz o próprio processamento na minha máquina e só mandei o vetor na query lá, que eu vou explicar, e eu não usei isso. Então, aí sim, você pode usar com tudo free, porque você não precisou desse recurso. Eu gosto de falar sobre isso aqui. Alguém sabe o que é observabilidade de aplicações? Eu gosto de falar isso porque, como professor também, no meio acadêmico, pouca gente... A gente não fala sobre isso aqui. Mas, quando a gente vai para o mercado, principalmente se é empresa grande, não tem como não... Você sobreviver sem uma ferramenta de observabilidade. O que é isso? Você gerar logs da sua aplicação lá, Python, Java... Um sistema grande que eu participei, né? Sou antigo, hein? Em 2005, Cartola FC. Vocês conhecem, né? Olha quando ele foi criado. Em 2005. Inclusive, o outro parceiro que criou é um dos diretores hoje da Jus Brasil, que é o Cabral. Então, a gente juntou lá um grupo, trabalhava na CIMS para criar o Cartola. E aí, acontecia... Então, a gente tinha três meses. Acontecia um monte de problema. Ah, o jogador foi expulso e não computou lá no Scout. Aí, a gente tinha que ir de madrugada para a Globo, parar lá o servidor, botar lá, estamos em manutenção, lembram disso? Que existia isso, né? Acho que hoje, espero que ninguém tenha fazendo mais isso. Mas a gente colocava lá, três horas da manhã, duas... A gente achava que ninguém estaria usando naquele momento. Baixava o log, ficava fazendo tail lá no Linux, de log em Python para saber onde está o problema. Aí, a gente resolveu, subia o que a gente tentou resolver durante o dia para a produção, testava se está tudo funcionando, tirava aquela página inicial e rodava. Agora, se deu errado, a gente perdeu o dia inteiro, só no próximo dia. no próximo dia. Isso porque a gente sabia em qual máquina que estava rodando. Agora, imagina você trabalhar em uma empresa tipo o PicPay, sei lá, eu sei que, falando nesses, que são clientes da Elast, que eu tenho micro serviços, eu tenho várias linguagens diferentes, tenho vários bancos de dados diferentes, várias nuvens diferentes, aí deu um problema, em algum lugar. Como é que eu vou passar para o desenvolvedor o trace de onde ele vai tentar resolver aquele problema? Porque pode ter vindo de um front-end que acessou um back-end, uma tecnologia, sei lá, front-end em JavaScript, o back-end em Python, a comunidade aqui é Python. Então, Python, o banco no Elasticsearch, a nuvem na AWS, na região de Virginia. Olha só, tanto de coisa para você conseguir achar a máquina que gerou aquele log, para você tentar achar onde está o... E ele ainda te dá o código ainda que gerou aquele problema. Sem aplicações disso, não tem, você vai ficar improdutivo, né? Então, isso aqui é um tema que vale a pena em algum momento alguém até comentar, assim. E security é... Como tudo isso daqui, na verdade, são... Ah, para quem não sabe também, o Elasticsearch é um banco de dados cujo o core dele é uma engine de índice invertido, que o Júlio comentou aqui. Aí, uma coisa que eu gosto de falar também, principalmente quem ainda é aluno, que a gente resolvia tudo com um banco de dados relacional. Então, ia fazer um sistema de busca, era relacional. Cartola hoje é Elasticsearch. Demorava 30 minutos para a gente fazer uma query. Otimizava lá no Oracle, melhorou para 25 minutos. Hoje em dia, em tempo real. Então, assim, quando for desenvolver uma aplicação, pensar que hoje já existem muitas aplicações que vão te tornar produtivo para aquele fim. Quer fazer uma aplicação que é referente à busca? Então, tem um banco de dados específico para isso, que já tem no seu core uma estrutura de dados de índice invertido que vai te trazer um resultado de busca muito mais rápido e você pode escalar o tamanho que você quiser, sem ter que ficar fazendo ajustes e gambiarra. Ah, quero fazer uma aplicação de rede social. Então, tem banco de dados de grafo nativo, a estrutura de grafo nativo lá no banco. Ah, agora eu quero fazer uma aplicação bancária, transacional. Eu preciso saber se eu tenho crédito antes de liberar o dinheiro. Aí sim, uso um banco de dados transacional, um SQL, um MySQL. Então, não quer dizer que um é bom e um ruim, não. Cada um é especialista naquilo que ele se propõe a fazer. Bom, hoje a gente... Alguém já trabalhou com alguma aplicação de inteligência artificial? O que você já fez aí? Hã? Então, mas o que você já viu? Usando o algoritmo de inteligência artificial? Você lembra de algum? Algum começa com K, depois vem um N, depois vem outro N? olha, valendo aqui, qual que é? Começa com K, depois vem um N, tem um algoritmo chamado KNN, que é vizinhos próximos, que é o que eu vou falar aqui. que vai procurar quem está próximo ali dentro do espaço vetorial. Mas hoje, praticamente, principalmente no mercado, a inteligência artificial é sinônimo de machine learning. A gente sabe que é mais do que isso, mas hoje o que está... o hype aí é machine learning, que é criar algoritmos que eu não preciso mais fazer IFL, essa estrutura de condicional, loop. o que vai melhorar o algoritmo são a quantidade de dados que serão ingeridos nele. Então, se eu estou fazendo, igual hoje, estou falando de image search, se eu tiro uma foto de todo mundo, guardo no banco, depois eu vou fazer um... aí você... qual que é o seu nome mesmo? João. João chegou aqui, eu tiro uma foto dele agora, eu tirei uma foto dele hoje. Aí, sei lá, daqui a um mês vem o evento aí no sábado, aí quem está aqui vai ganhar um desconto, aí o desconto é em tempo real, vai inventando... Aí você vai tirar a foto lá, ele vai, por similaridade, vai reconhecer que é você, mas quanto mais fotos tiver de você de ângulos diferentes e tal, melhor vai ficando a acurácia daquele modelo. Então, eu não preciso mais mexer no código, eu só preciso inserir mais dados, quanto mais imagens daquela pessoa, melhor vai ficando a acurácia, que, na verdade, de machine learning é estatística, ele vai dizer, tá 99% de seu João, e aí você bota um corte, ah, se ele melhorar em 80%, que seria melhor do que o humano, eu vou aceitar a resposta como sendo correta. E aí, dentro de machine learning, a gente tem quatro tipos principais, aprendizado supervisionado, não supervisionado, reinforcement learning e a generativa. Supervisionado, é aquele que, normalmente, a gente já sabe o tipo de dados, de informação que é esperado. Por exemplo, qual é a previsão da bolsa da Ambev daqui a um mês? Eu já espero um valor numérico, que é referente ao valor da bolsa. Então, é supervisionado. Não supervisionado, eu começo a olhar um monte de log lá da observabilidade e não está acontecendo nada. de repente, acontecem picos nos meus gráficos lá. É algo que eu não esperava e aí começou um comportamento diferente do normal, que a gente chama até de detecção de anomalia, e aí sim, você vai verificar o que aconteceu. Por exemplo, eu estou fazendo uma compra aqui em Blumenau, de repente, daqui a cinco minutos, aparece uma compra no Chile. aí vai cair lá, opa, alguma coisa aconteceu. O Ray Foster Ventilani é um... Eu estou fazendo um doutorado lá na UF em veículos autônomos. Então, a gente está criando um veleiro autônomo que vai ficar passeando na Baía de Guanabara e eu sou responsável pela parte da visão computacional. E aí, como é que eles decidem o que direção... Como é que o Tesla decide que direção que ele vai percorrer naquele exato momento, através desse modelo de Reinforcement Learning, que a gente chama de Punição e Recompensa. A gente treina um modelo e depois se ele sair, é como se eu treinasse assim, vai andando por aqui. Se você chegar aqui e encostar numa cadeira, você é punido. Se você continuar, você é recompensado. No final, ele apanhou tanto que ele sabe ir daqui sozinho, daqui até lá, que foi treinado lá no modelo. E agora o que está bombando é a agenda ativa, que além de aprender várias coisas, ele ainda consegue gerar coisas novas. Que é isso que a gente vai comentar aqui. Vou pular. Então, o blog mais fofo da Elastic é esse aqui. Ficou pronto hoje, específico para o nosso evento aqui. Foi um blog que eu escrevi e eu recebi o... Apesar de estar 7 de novembro ali, eu recebi o ok da galera hoje. Então, hoje... Nem o pessoal da Elastic sabe, só vocês aqui. Acabou de ficar... Pronto, esse daqui. O que é... Qual a ideia desse daqui? Você tem um cachorrinho perdido na rua. Cachorrinho até da Uli, que é brasileiro, acho que o Tanque me conhece. E aí você... Não sabem o que é aquele cachorrinho. Aí você tira uma foto dele, joga essa foto no sistema e ele vai procurar pessoas que se cadastraram lá como cachorro perdido, só com a foto. Então, ele vai pegar essa foto, vai fazer um search no banco de dados e vai retornar. Isso daqui é de tal pessoa. Vocês vão ver, o código está aí disponível no GitHub. Pô, dá para fazer isso de noite agora, de madrugada, e está pronto aí. Já deixar disponível aí para a FURB. Se achar alguma coisa aqui, através da imagem já está disponível. Então, essa facilidade que a gente vai comentar que a Elastic Search é conhecida pela busca, dentro do que o Júlio comentou, usando o índice invertido. Mas agora, então aqui o que ele comentou lá dos termos, lembra? Que pega termos e transforma em tokens, elimina algumas coisas desnecessárias e monta... E montava o índice que o Júlio, ainda bem que nem combinamos, né? Abriu aqui. Então, ele detalhou ali e existem muitos mais detalhes que ele mostrou lá no site dele para você entender como é que funciona isso. Só que o que acontecia em alguns casos, não sei se você já detectou isso, eu fazia uma busca lá de frase. Pizzaria próxima à região de Brasília. E aparecia lá. briga entre deputados em Brasília e acaba em pizza. Por quê? Porque, de repente, aquele token caía lá na hora de a gente fazer aquela lista lá que o Júlio comentou, de repente caía. Mas, semanticamente, não tinha nada a ver, né? Então, tem jeitos de você eliminar e um dos jeitos que apareceu assim, fácil de eliminar, é você transformar agora, ao invés de ser busca textual, é busca no espaço vetorial. Então, você vai transformar tudo, todo o documento, seja ele texto, imagem, áudio, em vetor. E aí, o vetor aponta para lados, né? Então, assim, aqui está falando de pizzaria, aqui está falando de conversa entre deputados. Então, dificilmente ele vai trazer, porque tem um algoritmo que vai estar aqui e vai falar quem é um dos meus vizinhos próximos cadastrados aqui nessa parte aqui. E aí, ele vai trazer o pessoal que está ali. Praticamente é isso, é como se o pessoal que fosse entrando aqui, eu dividisse a sala, ó, aqui é uma dimensão. Quem estuda na FURBS fica aqui, quem não estuda fica desse lado. O que aconteceu? Já organizei à medida que foi entrando e na hora de buscar, já vou buscar, se eu quero saber pessoas da FURBS, vou buscar aqui. Já eliminou metade do meu contexto de busca. e agora, vou mostrar em outro slide aqui. Não, estou voltando aqui, estou saindo do meu espaço aqui, né? Imagina que eu tenho um documento e eu preciso transformar esse documento aqui em um vetor. Vou reinventar a roda? De novo, não. Quer fazer um doutorado sobre isso? Aí tem espaço. mas se não, aonde tem um modelo de dados que vai tratar imagens? De machine learning? Aonde que eu falei que tem? Hugging Face. Vai lá no Hugging Face e vê o que tem lá que trabalha com similaridade por imagem. Aí tem lá o que o modelo atual que chama Clip. Cada vez mais o pessoal vai melhorando eles e criando outros. E aí, o que vai fazer? Vai pegar essa imagem transformar em um vetor é só uma linha em Python uma linha e é isso aqui que eu falei isso aqui vai acontecer numa máquina ou na sua máquina ou na nuvem. Se você tiver uma GPU isso é muito rápido. E aí ele vai transformar aquela imagem em um monte de vetor de N dimensões. Quantas dimensões? Depende do modelo. Então se você for fazer, por exemplo, detecção facial já tem algoritmo não sei se alguém já brincou com isso que com 128 pontos na face a gente já identifica uma pessoa de forma única. Então ele sabe a posição da sombrancelha do nariz dos lábios então eu preciso de 128 elementos de um vetor para guardar e pronto já consigo fazer uma busca facial. Então quantas dimensões? 128. Quantas dimensões esse campo então agora no Elastic Search tem um campo chamado Dense Vector que permite até 2048 dimensões. então depende do modelo. E eu posso fazer isso com texto com imagem e com som também. Bom, então é isso. Não importa mais a origem eu transformo ele em vetor e aí eu vou usar algoritmos de busca vetorial. Esse aqui é o KNN que é o Vizinhos Próximos eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona. E aí ele ele aumenta muito o resultado semântico de uma busca eliminando aquele problema que eu falei. Então essa aqui é a arquitetura daquele blog então tudo que está aqui que eu estou falando também está lá no blog quem quiser saber está o código também no GitHub. Então encontrei o cachorrinho então tem modelos aqui classes em Python então esse daqui pergunta para ele que cachorro é esse esse daqui vai pegar aquela imagem vai pegar o modelo lá no Hug and Face transformar aquela imagem em vetor e fazer uma busca por vetor isso que a gente chama de busca vetorial e aí se aquele cachorrinho estiver lá preciso guardar a imagem dele não preciso guardar o vetor dele então na hora que eu inseri o banco de dados eu também fiz essa transformação vetorial e guardei o vetor naquele campo que eu falei dense vector então ele vai pesquisar por vetor se ele vai pesquisar por vetor de novo não importa se é texto isso é imagem isso é áudio é busca vetorial então o novo conceito é busca vetorial e a maioria desse banco de dados NoSQL que a gente chama que o Elasticsearch é um deles que praticamente são formatos JSON agora estão se posicionando também como banco de dados vetoriais então assim como o Elasticsearch os outros também conhecidos também já tem lá quem não tem está atrasado o seu campinho do tipo vetor e aí o que é o vetor o exemplo que eu comentei aqui na sala imagina que eu quero ah e outra coisa o pessoal tem chamado esse vetor que antes era o token que o Julio comentou se eu transformei ele em vetor a gente está chamando de embeddings então para que? é bom que vocês entenderem o termo que se você começar a ler artigo sobre isso você vai entender para se posicionar então os embeddings ou vetor imagina que eu recebi essa figura aqui e eu quero classificar se essa figura é mais parecida com uma foto real ou com um desenho se for eu coloco no lado esquerdo quantas dimensões tem aqui? uma só eixo x aqui se não for eu coloco no lado direito e aqui já permite fazer uma transformação vetorial imagina que isso aqui é a coordenada do eixo x então aqui ele está no menos 1 e aqui ele está no mais 1 então eu já consigo representar essa imagem aqui com uma dimensão mas eu quero saber mais coisa eu quero saber se ele é mais parecido com o humano ou com uma máquina ou com um robô então eu adicionei mais uma dimensão aqui eixo y e aí agora a minha representação o meu algoritmo já tem mais um elemento no vetor agora imagina o que eu falei 2048 dimensões a gente não consegue nem perceber humano aqui a gente ainda percebe 3D a gente também já mais uma dimensão agora imagina 2048 dimensões e o que isso vai me ajudar se eu já organizei tudo daquela forma quando alguém deixa eu ver eu encontrei uma figura nova agora vou fazer uma busca essa figura está no meu banco de dados o que ele vai fazer vai transformar usando aquela nomenclatura lá em um vetor e vai fazer uma procura ele é realístico é então ele vai estar desse lado do quadrante ele é mais para um robô ou para uma figura humana humana então ele vai estar nesse quadrante aqui e aí que vem aquele algoritmo que eu falei do vizinho próximos então ele está aqui nesse ponto laser aqui em algum lugar aqui ele vai pegar desse pessoal aqui e vai ver quem ele está mais próximo através de quem achou que não ia usar matemática e física para nada imagina que isso daqui é um pontinho aqui é um vetor como é que eu sei a distância de um para outro aqui eu posso usar por exemplo distância de cossenos então até você diz na sua busca que tipo de proximidade você vai usar produto vetorial distância de cosseno então aquela álgebra que a gente aprendeu está sendo usada agora para trazer a busca distância euclidiana quem está mais próximo ali por Pitágoras mas você não precisa saber disso hoje de novo a menos que você queira fazer essa carreira acadêmica senão só diz lá qual é então no mínimo você tem que entender o que é uma busca euclidiana um cosseno para saber quais os parâmetros que você está utilizando e aí ele vai dizer tem 90% de chance de ser esse daqui ele até o Crane aqui mudou mudou a figura ele vai dizer assim tem 90% de ser essa daqui 89% de ser essa 80% e aí aquilo que eu falei estatisticamente você que vai dizer qual é o teu corte eu vou aceitar respostas a partir de 85% eu assumo como verdadeiro ou não quero um trechou de bem refinado só a partir de 95% eu vou aceitar senão eu vou dizer que não achou isso é a busca vetorial e aí quem quiser tem esse esse blog aqui que mostra como faz como é que está o tempo aí dá para rodar um pouquinho aqui vou tentar rodar aqui vamos ver se vai funcionar aqui o blog e aí eu disponibilizei aqui o Google Collab lembra que eu comentei com vocês o Google Collab primeira vez que eu estou fazendo isso então se der problema a lei de Murphy funciona primeiro que eu tinha que ter baixado esse cara aqui vê se ele vai baixar aqui baixou vou abrir aqui o Google Collab existe uma tagzinha que você coloca lá no Google Collab que é um botãozinho que ele já abre no próprio Google Collab então já viu uma coisa que eu já tenho que ajustar para eu não ter que fazer isso que eu estou fazendo aqui de baixar e subir um arquivo então aqui novo notebook esse carinha que eu acabei de baixar lá eu subi aqui no Google Collab eu subi eu subi eu subi Então, vamos lá. Então, aqui é um ambiente interativo que a gente programa em várias linguagens, inclusive o Python. É mais conhecido aqui no Python. Não sei se a internet aqui está... Primeiro, esse comando aqui baixa o banco de dados que está lá no GitHub com as fotos para usar como exemplo. Aqui, eu vou instalar uma biblioteca gráfica, o Centers Transformers é aquele modelo lá do Hugging Face e aqui a API Python do Elasticsearch. Consegue enxergar? Eu não consigo. Vê isso. Foi? Então, aqui ele está instalando essas bibliotecas. O legal desse daqui é para você fazer esse protótipo, teste rápido. Você não precisa montar um ambiente na sua máquina. Vai montando aqui e utilizando de forma bem rápida. Já baixou as bibliotecas. Aí, aqui eu criei umas classes para fazer conexão com o banco. Ih, rapaz, não... As credenciais aqui do Elastic. Não vai... Mas vamos passar aqui. Por quê? Aqui ele vai pedir aqui, aonde está o seu banco de dados, qual usuário e senha. Então... Está gravando aí? Lá? Está. O que é que faz? A gente pode chamar a palavra para o negócio. É, tampa só para eu... Para mostrar as senhas de tudo aqui. Ah, mas está por aí? Está. É, ué. A gente se vira nos 30 aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá. Se não, a gente passa e depois eu... Ah, outra coisa. Quem quiser usar a parte da nuvem, a gente tem aí para vocês disponível um trial de 30 dias, tá? Não precisa de cartão de crédito, nada. Sem pegadinha. Só o e-mail mesmo. É, não adianta. Claro, eu não botei o código lá no GitHub, né? Então, vamos assumir que a gente... Só vou passar aqui o código. Então, aqui ele vai fazer a conexão com o Elasticsearch, aí você só precisa dizer. Quando você cria um banco lá no Elastic, ele vai te dar essas credenciais. Aqui é uma funçãozinha Python para criar esse índice. E aqui o que eu comentei. Olha só que legal. Esse modelo, se você for lá no Hug and Face, ele vai dizer quantas dimensões ele precisa. E aí aqui precisa de 512 dimensões. Então, vai depender do modelo. Ah, o modelo de áudio, que eu falei do outro blog, já usava 2.048 dimensões. Então, vai depender do problema que você quer resolver. Aí eu guardei o nome do usuário, do usuário do cachorrinho, que é o usuário, né? Só que ele não pode digitar para ele. Se bem que lá na minha rua, nas árvores fica assim, peça para o seu dono não deixar você fazer xixi, cocô aqui, né? Árvore. Então, ele já está lendo já, né? Caminho do cãozinho, o nome do dono. Então, isso daqui é a estrutura do banco de dados. Vou ter esses campinhos aqui, só isso. E aí, quem quiser pode... Tem várias opções legais aqui de incrementar isso. Dá para viajar, assim, de GPS, onde está, onde foi encontrado. Dá para fazer um monte de coisas legais aí a partir desse modelo aqui. E aí, o diagrama de classe, eu criei uma classe dog para conter esses atributos que eu comentei aí. Pythonzinho. Uma classe repositória só para isolar, domínio. Aquilo que eu falei, ó. Qual é o campo que você criou que vai guardar os vetores? O campo é esse aqui, ó. Image Embedding. Ele é do tipo dense vector e tem 512 dimensões. Ah, e outra coisa, olha aqui. Aqui você vai dizer, ó. Que tipo de similaridade você vai usar? Aproximação por cosseno. Tem outras quatro opções. Então, no insert, eu vou dizer isso. Quantos candidatos a vizinhos próximos tem para trazer na minha busca? E quais os campos que eu quero? Como se fosse o select? Aqueles campos que você coloca logo depois do select no SQL padrão. E aí começa, ó. Chamei a conexão, abri a conexão, deletei o índice, se tiver alguma coisa. Achei um cachorrinho na rua, tirei a foto dele. Que é esse daqui. Ah, não. De início, na verdade, eu cadastrei os cachorros. Vamos supor que a gente começa todo mundo cadastrando seu pet aqui e entra com a foto e os dados dele. Esse aqui é o Luigi. É o Luigi. Eu perguntei para a Uli, que é uma brasileira, trabalhando na Elete, mas mora nos Estados Unidos, qual é a raça dele. Ela falou que é um vira-lata com essas duas misturas aqui. Então, eu botei essas duas raças dele. E depois, para não ficar um por um, eu criei um list aqui, Jason, de mais dez cachorros. E o engraçado, aonde eu gerei esses cachorros? Foi naquele modelo Dali, que eu quero assim, ó. Gera para mim um Beagle. Aí ele gerou lá um Beagle. Aí eu peguei essa foto, para não pagar direito autoral de ninguém, está vendo, que dá para se beneficiar. Estou fazendo um blog, eu não quero pagar direito autoral de uma foto. E aí, assim, eu incluí 11 espécies diferentes dentro do banco de dados do Elastic. Agora, aqui, ó. Eu até fiz um for para visualizar. Isso aqui tudo gerado pelo modelo Dali, da OpenAI. Vocês já ouviram falar. Olha aqui. Eu digo, ó. Eu quero um Beagle correndo, eu quero um Poodle sentado. Só isso. E ele vai gerando a foto para você. Agora, sim. Ah, esse cachorrinho, que eu não sei qual é, quem é, está correndo aqui pelo campus, eu tirei uma foto dele. E aí, eu chamo aquele método lá, FindDogByImage. Eu só passo a imagem, mais nada, e ele vai fazer uma query no banco. Fez a query, ele vai trazer nesse list aqui, os resultados dessa query. Lembra aquele quadradinho de similaridade? Ele tem, sei lá, 92% de chance de ser esse aqui. E me trouxe. Aí eu fiz o corte, peguei só o primeiro resultado. E aí ele trouxe esse daqui, olha lá. Aquele cachorrinho que eu cadastrei, em outra posição. E aqui, com essa foto, ele encontrou o Luigi. E aí trouxe os dados. O nome dele é Luigi, a raça dele é essa, e o dono é esse daqui. E aí, aí conta a história, viveiro feliz por sempre. Essa aqui é a Uli, que ficou feliz, porque seu cachorrinho foi encontrado. Então, uma historinha contada em Python. está tudo aqui, quem quiser replicar. E é isso, galera. Obrigado aí pela atenção. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida sobre aquela etapa de conversão da imagem para ver se o que eu comento ali que é feito através de um algoritmo que está no ambiente, mas se consegue dar algum detalhe de como que essa conversão é feita. Talvez nem precisa profundar tanto assim, mas só uma noção geral de como que ele faz. Ele identifica pontos na imagem, aí após os pontos ele vai montando essa conversão. Tá, então vou mostrar a parte que ele faz isso aqui. A parte do código é simples como isso aqui. A parte de código. Eu vou usar o modelo de transformer. Lembra do transformer que eu coloquei lá? E aí o transformer tem vários modelos de acordo com o que você quer fazer. Quero trabalhar com áudio, aí já é outro, não é o transformer. Esse de eagem narrativa, ele tem uma premissa que chama, que ele diz que é attention is all, até eu acho que é uma das frases do paper que é attention is all you need. É tudo que você precisa. Ele vai procurar no próprio modelo a área de atenção. Então eu tenho assim, é como se eu olhasse aqui, estou olhando, como é seu nome? Estou olhando para o Evandro. A minha visão periférica, eu estou vendo alguma coisa aqui, mas não me importa. O que importa é que a qualidade da minha visão do Evandro esteja em alta resolução. É como o óculos, aquele óculos multifocal. Então primeiro ele faz isso, ele tenta achar um ponto focal, e aí tem vários algoritmos para trabalhar com visão computacional, que é o que eu estou fazendo no doutorado. Então tem o Detecção Facial, aí tem o algoritmo que vai detectar o que a gente chama de CNN, Convolution Neural Network. No final das contas é tudo redes neurais. Que eu vou, através de redes neurais, até se pegar um acadêmico aqui, está ficando ainda aí? Tem que dar o pausa. pegar alguém especialista no doutorado, ele vai descobrir algumas falhas do algoritmo. Por quê? Eu peguei aqui num blog, pode falar, não tem problema não, um blog genérico que funcionou bem para esse caso geral, mas se ele for lá, ele não foi feito para achar similaridade de cachorro específico. Então o cara vai falar, não, mas ele vai encontrar algumas coisas que vai trazer o falso positivo, né? Não sei se já viram uma imagem de um cachorrinho, não sei se é pinch, que você olha ele assim e olha um cookie, ele é igualzinho um cookie. Já viram isso? Então dá isso, se você coloca um cookie lá e você quer buscar o cachorro, vai vir o cachorro que é a cara de um cookie, de um biscoito. Então assim, aí o pessoal começa a resolver esses problemas mais específicos, tudo com o algoritmo que a gente chama de visão computacional, que normalmente, hoje em dia, por conta das GPUs, são redes neurais, que são aqueles, aquela desenho que eu mostrei lá, Deep Learning. Então você treina, agora se você pegar, você é um especialista, tem um canil com diversas raças diferentes, e tirar foto de todos, que está no seu canil de todas as ciclopédias de cachorro do mundo inteiro, você cria o seu modelo, aí sim o teu modelo vai ser especialista nisso, e aí você vai lá e publica o seu modelo lá no Huggy Face, e alguém que quer trabalhar exatamente com dog, cachorro, aí sim o seu vai ser, porque você treinou exatamente só com cachorros, de todas as raças, aquilo que eu falei, é quanto mais dados você treinou o seu modelo, melhor ele vai ficando. Então esse modelo aqui é um modelo genérico que traz similaridades por imagens, então ele pode dar os traços, então se eu colocar pessoas vai funcionar também, mas não vai funcionar tão bem quanto um específico para aquele domínio, tá? Mais um comentário, aqui na Búlia a gente tem um projeto de pesquisa que é tipo esse que confugiu com o que? confugiu com o macaco. Ah! Que é um pesquisador que ela é a bota do macaco e tem as informações de qual o macaco é. Pô, bacana, tem, mas isso porque a região tem aqui pesquisas nessa área ambiental assim. Pô, que legal, hein? Você faz parte do prêmio? Não, eu sou amigo de um... Aí o pessoal sai tirando foto dos animais que estão sendo observados, é isso? É, o aplicativo não está pronto ainda, mas está quase pronto. O pesquisador consegue tirar foto do outro rio e sabe qual o rio é. Aí, ó. Agora você já chega com esse blog aqui e fala assim, ó, já fiz aí, dá para entrar nesse projeto de iniciação científica e aí já ganha a tua bolsa. Mas é isso, está vendo? Trouxe facilidades que antes a gente já tinha no meio acadêmico, mas era muito específico. Agora, com busca vetorial, essa facilidade está muito acessível. É só, claro, pô, ele tem um conhecimento melhor, ele vai fazer coisas com acurácia melhor do que quem está só testando, assim. Mas está disponível aí pequeno desse jeito, é só transformar agora isso aqui numa, botar em flash, faça uma ideiazinha bonitinha e pronto. Já vai funcionar. Até fica o convite se vocês fizerem, manda para a gente que eu quero mostrar que vocês fizeram isso, tá? Talvez valha para isso. O pessoal usa muito isso para acompanhar espécies de animais, né? Encontrou uma espécie que é, ao invés de colocar chipzinho, né? Se a imagem te traz resultados com acurácia boa, vai por imagem, você não precisa nem colocar nada no animal. Sofre menos, né? E serve para animal perdido, cachorrinho também. Alguém mais? Alguma pergunta? Isso tudo vai depender de quantos dados você treina. No caso, quantas fotos você tira. Bom, então se não, quer fechar aí com mais alguma coisa? Pode estar bem, né? Acho que...